Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. A Jessie Neto fez uma conversa séria com seu filho, o Luke. Se você gosta de ver o Luke, deixe um likezão no vídeo, comenta e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de entrar pra não perder nenhum vídeo novidade. A gente tem que pagar um gás. Você não gostou de tomar banho também? Você não quer papadinho? Mas a mamãe te paga. O que você não precisa? O que você não precisa? Pode vir de comer? Pode vir de comer? Por favor, por favor, eu vou daqui a cima. Eu vou daqui a cima. Vou pagar a conta do cabelo. Dizem não, mãe. Eu sou o bebezinho. Vai contar do cabelo de carne? Tira o beco. Tira o beco. Tchau, tchau.